Olá Paulo Henrique, tua faca alinhadinha, beleza, bonita, aí tá, aparecendo bem a faca né, só falta eu fazer a marca aqui, eu vou pôr a tartaruguinha ali, a fiação dela tá excelente, também, uma caprichada, tá aí então, vai acho que segunda-feira né, amanhã né? Eu acho que é segunda-feira, amanhã acho que a gente já manda pra você, certo? Obrigado, um abraço, até a próxima. Agora a faca da, como é o nome? Samanta né? Samanta, Samanta, tua faca ficou pronta, por sinal ficou muito bonitinha né, tá aí a bainha quadrada conforme você pediu, certo? Então, bainha de encaixe, ela também é uma bainha que é vertical e horizontal, você pode passar a cinta por aqui, ele pode passar a cinta por aqui e usar na, na, na vertical né, na horizontal aliás, ou vertical passando a cinta aqui no passador. Então, aí um pequeno quebra-crânio, né, o, o passador de, de paracorda, a marca tá com a lubrinha, e o fio dela, né, deixa eu reposicionar aqui, E aí, como sempre, é a posição que você fica, não, o papel toca. Então tá aí, vai pra você também, quer dizer, ainda você tem que decidir, quando que você quer que eu mande, né? Daí tem a faca do meu amigo lá. Calde par, né? Calde par, né? É. Vai, Calde. Cabo combinando com a bainha, né, mesma cor, a facona aqui, pilége desse lado, né, e a P9 do outro lado, que é uma poeirinha que fica do couro lindona, muito bonito e muito cortante também. Vai ser uma faca de 8 milímetros, né, apoio aqui pro dedo, pro polegar, você cortar, dá até pra você comer um churrasco na casa dozinho, pra acusar ele, ó. A facinha tá de modo bem afiado. Tá aí. Tá aí. Vai dando também a tua ordem pra ser mandado, certo? A P9 machado, 8 milímetros, fio excelente, com uma faca de mato, mas é uma faca que dá pra você usar, cortar qualquer coisa, né? Inclusive até comer um churrasco com ela. Então um abraço pra você e ter a tua decisão.